Aqui para a terceira dica de maquiagem de carnaval Eu acredito que essa possa ser a última, então vamos lá Assoca bunda no chão, quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Não para não para não Carnaval chegando, ai meu Deus e agora Já tô vendo minha dignidade indo embora Quem tá namorando nessa hora sempre chora Mas quem tá sorteira adora Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Desce com a bunda no chão, não para, não para não Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Desce com a bunda no chão, não para, não para não Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Não para, não para não Não para, não para, não para Não para, não para, não para Que isso aí! Obrigada, gente! Viva o funk, viva a Renan da Penha Tá bom chegando, ai meu Deus, e agora? Já tô vendo minha dignidade indo embora Quem tá namorando nessa hora sempre chora Mas quem tá solteiro adora Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Desce com a bunda no chão, não para, não para não Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Desce com a bunda no chão, não para, não para não Bate com a bunda no chão, rasta com a bunda no chão Quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Não para, não para, não para não Alô, espaço! Carnaval chegando, ai meu Deus, e agora? Já tô vendo minha dignidade indo embora Quem tá namorando nessa hora sempre chora Mas quem tá solteira adora Bate com a bunda no chão